E se eu sumir e não te responder, também não atender E se eu cançar motivos pra brigar, por coisas nada a ver Responder seu bom dia de noite, te procurar só quando eu tiver mal Se isso acontecer, pode botar na sua conta Mais um que aprendeu com você, olha eu não tô legal Acho que vou seguir na sua profissão, destruidora de coração Valeu por me ensinar a nunca mais amar, olha eu não tô legal Acho que vou seguir na sua profissão, destruidora de coração Valeu por me ensinar a nunca mais amar, valeu por me ensinar E se eu sumir e não te responder, também não atender E se eu caçar motivos pra brigar, por coisas nada a ver Responder seu bom dia de noite, te procurar só quando eu tiver mal Se isso acontecer, pode botar na sua conta Mais um que aprendeu com você, olha eu não tô legal Acho que vou seguir na sua profissão, destruidora de coração Valeu por me ensinar a nunca mais amar, olha eu não tô legal Acho que vou seguir na sua profissão, destruidora de coração Valeu por me ensinar a nunca mais amar, olha eu não tô legal Acho que vou seguir na sua profissão, destruidora de coração Valeu por me ensinar a nunca mais amar, olha eu não tô legal Acho que vou seguir na sua profissão, destruidora de coração Valeu por me ensinar a nunca mais amar, valeu por me ensinar Valeu por me ensinar a nunca mais amar, olha eu não tô legal Valeu por me ensinar a nunca mais amar, olha eu não tô legal